A Sofia chegou aqui no primeiro dia de aula como se já estivesse aqui há anos. Ele sente prazer, sabe, de vir para a escola. E isso, realmente, como eu falei, não tem preço. Eles aprendem brincando, na verdade. Muito legal. Eu já tinha em mente matriculá-la num colégio maior, até porque ela estava crescendo. Então, pra sair um pouco daquele ambiente de creche, né, e vir para um colégio grande. Daí a gente teve a oportunidade de conhecer o Colégio Intelectus, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Foi uma grata surpresa, porque fomos muito bem recebidas, desde o primeiro dia, a conversa com o diretor, a atenção que o inspetor nos deu. O que eu mais gostei é que eles aguçam a curiosidade das crianças. O interesse pelo aprender, puxando a criança mais pra frente. O conteúdo acadêmico é maravilhoso. O projeto bilingüe, onde ela desenvolveu o inglês, assim, que ela já está lendo, falando quase igual, ela fala o português. A minha filha faz um curso de inglês fora, mas vou ser sincera com você. Aqui está sendo melhor. A professora chega na sala falando inglês. Isso é muito legal, muito interessante. Ela tem aqui semana de meio ambiente, semana de artes. Então, paralelo ao conteúdo acadêmico, ela tem toda uma formação pessoal, né, que eles não formam só futuros profissionais. Eles formam cidadãos. Eu acho que para os dois, tanto como para o Bruno, do primeiro ano, e do Pedro, do nono ano, aqui virou uma família, porque a escola passa isso para os alunos. Em pouco tempo, os funcionários, os professores, sabiam o nome de todos, sabiam que você é a mãe do Pedro, você é a mãe do Bruno, né, e depois de mais um tempinho, não, você é a Cristina, mãe do Pedro, mãe do Bruno. Foi um casamento perfeito. E a gente chega aqui, eu vejo que o Thiago, às vezes, está ali na porta para receber os alunos, o diretor da escola. Isso nunca aconteceu em nenhum escola antes, por onde a gente passou. E ele fala, oi, Sofia, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Como se a escola fosse pequena, como se só tivesse uma turma, e aquela turma com cinco alunos, onde todos são chamados pelo nome, onde todos são conhecidos, pais e alunos. Onde a diretora fosse da minha família, onde os professores fossem meus conhecidos de infância. Eles sentem prazer, sabe, de vir para a escola. E isso, realmente, como eu falei, não dá imprenso para a gente. E até hoje, ela, eventualmente, está se arrumando para vir para cá, ela fala assim, mamãe, eu amo a minha escola. Isso é muito gratificante, porque além de eu estar fazendo investimento financeiro, eu estou percebendo que minha filha está feliz, está tendo um bom preparo acadêmico, um bom preparo em todos os sentidos. Isso muito me alegra e, com certeza, vai fazer nos permanecer no Intelectos por muitos anos. Tchau. 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 Tchau.